Fala aí rapaziada, eu sou o Matheus Silva E esse aqui é o meu cachorro Inclusive você tá precisando do banho, hein? Você já tá fedendo, muito Meu Deus, um vlog! Meu Deus, um vlog! Um vlog! Mano, já no começo desse vídeo já quero pedir pra você deixar teu like, tá ligado? Inscreve também no canal Mano, se tu não deixar teu like nesse vídeo aqui, velho O pneu da tua bicicleta vai furar, mané Você vai levar zero naquela prova de química, tá ligado? E você não vai pegar aquela 10 barra 10 mais bonita da escola Sabe por quê? Rapaziada, não sei se isso já aconteceu com vocês Mas recentemente isso aconteceu comigo, mano Isso é muito chato, tá ligado? Logo comigo, velho Eu que tenho vontade de pegar uma pá de menina gostosa aqui da cidade A gente pega? Não, por quê? Porque são tudo boas de interesseira, tá ligado? Eu já não pegava Agora é que eu não vou pegar mesmo, tá ligado? Depois dessa Foda-se, são tudo boas de interesseira mesmo Rapaziada, eu tava de boa esses dias E meus amigos lá no Gregos Lanches Aí, Gregos Lanches, aquele abraço Patrocina nós Aí, firmeza, né, mano? Aí eu tava lá, mano Ficando com a mina, pai e tal E essa menina tava doida pra ficar comigo, tá ligado? Só que eu não queria ficar com essa menina De boas, papo vai, papo vem Ela vai e me solta E ela tá sozinha em casa Mano, não existe ser humano Pode ser qualquer pessoa, velho Quando a pessoa fala que tá sozinha em casa, mano Mesmo se você não quiser ficar com a pessoa, mano Você vai, velho Não adianta, velho Falou que tá sozinha em casa Você já aparece lá, tá ligado? Aí, beleza, né, mano? Eu falei ver, tem uma desculpa Falei que meu celular tava descarregando Aí, rapaz Vou chegar ali, beleza, velho? Meu celular tá descarregando e tal Minha mãe também já me ligou e tal Vou chegar ali, beleza? Ouço, agradece aí, tio Falou Beleza, aí eu tava indo na estrada e tal Eu ia pensando, velho Será que eu vou? Será que eu não vou? Mano, só que eu me coloquei no lugar dela, tá ligado? A menina me convidou pra eu ir pra casa dela Porque ela tava sozinha E é foda levar um toco Porque vocês estão diante de uma pessoa Que louvou muito toco, tá ligado? Eu já vi tanto toco na minha vida, mano Se você estiver passando na rua E ver um toco E chamar meu nome, mano Esse pai, ele responde, tá ligado? Só que o caminho pra minha casa, mano Não era pro rumo da casa da menina, tá ligado? De todo jeito, eu ia ter que passar lá por pé Fala, beleza Cheguei lá e tal Fiquei batendo papo com a menina Pai e tal Mano, aí me bateu uma sede Até que eu pedi pra mim um copo d'água, tá ligado? Aí fiz medo Falei, não Vamos lá dentro Que eu te dou a água Beleza Aí a menina foi na frente Eu fui atrás Só que a área da casa da menina, mano Tava escuro, tá ligado? Mano, eu não tava ouvindo nada Quando se não, velho Eu só senti uma mão no meu peito assim, tá ligado? Mas essa menina me jogou numa violência na parede, velho Tá ligado aquela frase Efeito borboleta? Agora eu esqueci como é que é a frase Então vai tá aqui embaixo Essa menina bateu tão forte Minhas costas na parede, velho Se pá, teve um terremoto até no Haiti, mano Pô, né, mano? A menina começou a me beijar, tá ligado? Sabe quando a pessoa tá te beijando, mano? Você tá beijando sem vontade a pessoa? Pois é Eu tava assim Mano, e quando a menina já tinha passado a língua dela Qualquer canto da minha boca Eu não fiz nada nem ficar parado Só tava abrindo e fechando a boca Pela primeira vez Pela primeira vez mesmo Eu tava rezando pra minha mãe me ligar Sério Mano, não tem uma vez que eu tô ficando com uma menina, velho Que ela não liga Ela sempre liga Ela sempre me atrapalha Né, mãe? E essa foi a primeira vez que eu fiquei com uma menina sem ter vontade, mano Eu beijei uma menina sem querer, tá ligado? Mano, quem já fez isso, velho? Tá ligado? Porque não é bom, velho, tá ligado? A pessoa tá lá te beijando e você tá tipo Que merda Eu só quero ir embora daqui, velho Mano, o mais só disso tudo, velho Só tem uma semana essa história Então é isso aí, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Mano, se tivesse gostado, velho Deixa o teu like Me ajuda pra caralho, tá ligado? Se inscreve aqui também, mano Pra gente chegar aos 500 inscritos Pra você fazer parte do bonde Oliver King, tá ligado? Então é isso aí Até semana que vem Se Deus quiser Fiquem com Deus Valeu Falou Fui Dessa vez eu não vou ficar sem fazer vídeo Vai ter vlog Não é só dele vlog, beleza? Mas eu vou assim Fala